A situação econômica do Brasil, de fato, infelizmente, não é boa. Já não era confortável antes da pandemia. E agora, com a vinda dessa tragédia universal, a situação se agravou muito. Nós temos uma gravíssima crise sanitária, de fato, o pior dos males, com muitas mortes, pessoas doentes, crises e sofrimento nas famílias. Isso é o mais delicado. Evidentemente, o maior esforço deve ser para reverter esse quadro em cada saúde, mas com uma consequência econômica também devastadora. Uma crise econômica que decorre do isolamento e que traz também no seu bojo uma grave crise social. Então, nós temos uma situação, de fato, muito delicada, que não é só do Brasil, é de todo mundo. Mas, no caso do Brasil, volto a dizer, ela está agudizada por termos uma situação anterior já um pouco delicada, um pouco estável. Eu acredito que nós teremos ainda, o resto desse ano, o próximo ano, a curto prazo, uma situação muito delicada e muito estável. Acho que haverá um empobrecimento generalizado e nós vamos, de fato, sofrer muito com esse alto desemprego, empresas com dificuldades, algumas quebrando. Então, nós vamos ter que ser muito criativos, corajosos e ousados para superarmos essa crise que é internacional e que afetará muito o Brasil, não só na economia privada, mas também as finanças públicas dos presentes da nossa federação. Então, vamos lá.